Oi, gente! Bom, no vídeo de hoje estamos aqui mais uma vez pra falar tipos de alguma coisa, né? Tipos de... Tipos de alguma coisa, né? E hoje eu tô aqui pra falar tipos de pessoas no WhatsApp. Enfim, então se você for uma pessoa normal, você vai ter lá os seus contatos. E, assim, tem vários tipos de pessoas. Porque você precisa saber usar o WhatsApp primeiramente. Porque se eu tô conversando com você e você não entende as vírgulas imaginárias que eu coloco nas minhas mensagens, filha, você não pode nem ser minha amiga. Mano, que barulho foi esse no meu quarto? Então vamos começar por aquele típico de pessoa, né? Que é a pessoa que dá vácuo. Gente, assim. Se você deu vácuo em mim, mano, você pode esperar que eu volto o pior. Gente, pelo amor de Deus, aprendam. Vácuo é quando alguém abre a sua mensagem. E a pessoa não fala nada, caga pra você. Assim, eu tenho umas 80 e poucas, não sei mais quantas mensagens. Porque sempre que eu pego no meu telefone, eu tô na escola, tô saindo, tô fazendo alguma coisa, tô indo dormir, tô indo na casa da fulana, tô estudando, tô fazendo lição, tô fazendo qualquer... Não dá pra ficar respondendo. Só que assim, aquela pessoa que dá vácuo, às vezes ela pode esquecer, né? Mas é aquela pessoa que ao mesmo tempo tem 99% de chance de morrer. Quem nunca também levou um vácuo do crush? Nossa, putzguila. Nossa, minha melhor amiga, sabe? Nossa, sem dúvidas. Fico pistola. Porque você ainda tem a iniciativa de mandar mensagem pro filho da p***a. E aí ele vai e só abre a sua mensagem. Temos também aquele tipo de pessoa que manda muita mensagem. Só que assim, gente. Quando eu falo muita mensagem, é quando a pessoa, ao invés dela escrever tudo em uma mensagem, ela vai escrever em várias. E eu faço muito isso. Mas assim, amigo, dependendo da situação, eu não fico mandando muita mensagem. Porque eu posso estar na escola. Porque se o telefone vibra, não tá entendendo? O risco de morte é 100%. Vibrou, você já tá lá, morta no chão. Eu tremo assim, nossa, porque tipo, meu Deus do céu, pega meu telefone. O telefone tá no bolso ainda, nossa, filha, só... Mas se eu te mando muita mensagem, é porque eu quero ser legal com você, quero ser sua amiga, né? E se você também me responde com um A, ok, filha? Vai tomar no meio do... Nem seja minha amiga, entendeu? Também tem aquele tipo de pessoa que manda áudio longo. Coffee, coffee, dúvida, estamos falando de você mesma. Áudio longo, que a pessoa ainda fica no meio doido assim, ó... E eu ainda falo, não posso ouvir... Mentira, eu posso ouvir, mas eu tô com preguiça. A pessoa, ah, não posso escrever. Se eu tô te mandando áudio, você ainda tem que dar um graças a Deus. Se eu tô escutando esse áudio, você fala, meu Deus, amém, um milagre está acontecendo aqui. Se a mensagem já não tá sendo respondida, imagina uma ligação, que eu vou ter que escutar a sua voz, falar, tipo... Eu não quero falar com você. Então, queridos amiguinhos, por favor, mandem áudios pequenininhos, tá? Não mandem muito áudio. Se for pra contar uma história que aconteceu no seu dia, conta tudo em um áudio. Também tem muita aquela pessoa que apaga as mensagens. E isso sou eu. Se eu mando mensagem pra pessoa e a pessoa, tipo, demora um pouco, eu vou lá e apago só de raiva. Depois de vez eu falar, nossa, eu tava lendo, nossa, eu tava ouvindo. Se demorou muito, já passou, já conseguiu o que eu queria. Também tem aquela pessoa que só se comunica com as figurinhas novas do WhatsApp. Se você ainda não atualizou o seu WhatsApp, tudo bem. O meu também não atualizou os emojis. Mano, eu quero usar aqueles emojis de coisa mais fofa, pai. Você não consiga porque não tá atualizando aquela bosta. Mas pra mim, as figurinhas novas, que é o que você pode mandar GIF. Tá, mas enfim, não queira se comunicar só com figurinhas. Mas é aquela pessoa que pra qualquer tipo de ocasião, ela vai te mandar uma figurinha, entendeu? E aí, mano, tem gente que manda aquelas figurinhas pesadas. Temos aquela pessoa também que demora séculos pra te responder. E quando eu estou falando de séculos, eu realmente estou falando de séculos. Assim, se eu fiz isso com você, provavelmente eu esqueci a sua mensagem no meio daquela mão de mensagem que eu tenho. Que barulho foi isso? É satanás mesmo. Confirmado, satanás na minha casa. Mentira, gente, tô brincando, tá? Assim, se é pra demorar séculos, eu não vou nem te mandar mensagem. Chega a noite, ela fala, oi, vou dormir. Não, mas tem gente que eu ainda sou trouxa e manda mensagem. Se você me mandou uma mensagem e ainda não respondia, ou é porque eu esqueci, porque sem querer apaguei. Ou porque sem querer arquivei. Ou porque eu não sei o que responder. Também temos aquela amiga que te liga o tempo inteiro com a Copicop, estou falando de você mesmo, Duda. Mano, eu não sei que vídeo foi, e tem muito corte. Porque é a desgraça, eu não parava de me ligar, eu estava grav... Nossa, mano, eu estava ficando irritada, rapaz. Mua! Gente, eu queria dublar ela aqui no vídeo, mas eu tenho muita vergonha. Meu Deus do céu, vai cair. Então, amiguinhos, se eu estou falando que eu não posso atender a ligação... Nossa, mas é uma coisa muito importante. Não, não é nada importante. Sempre que alguém me pede ver esse timer, eu fico tipo assim... Vamos lá. Também temos aquele tipo de pessoa que só te chama pra pedir coisa. Mas assim, eles não me chamam pra pedir coisa, muito obrigada. Tem aquele tipo de pessoa que também posta muito status. Só que, gente, status tem limites. Mas tipo assim... Ai, mas se você não gosta, se você pular... Tá, mano, só que começa a ficar uma coisa chata, rapaz. Eu não juro pra vocês que uma vez a menina tinha um 100. E também temos a pessoa dramática do WhatsApp, que sou eu, mano. Aquele drama famosíssimo. Mas a gente vai e tira a bendita da foto do WhatsApp. Temos também aquele tipo de pessoa que acumula mensagem, que sou eu. Vou acumulando tudo que tiver na minha frente. E pra fechar com chave de ouro, que é uma coisa que todo mundo tem no WhatsApp, que são os contatins. O contatins é uma coisa muito boa, né? Tanto pros meninos, tanto pras meninas, né? Como o contatins. E, mano, uma vez eu tava na casa de uma amiga. Faz um bom tempo que isso aconteceu, mas, mano... Mesmo, uma vez eu tava na casa de uma amiga e aí, tipo, tinha uns dois garotos que foram falar comigo e com ela. E aí a gente pegou os números dele. Contatinho! Aí eu... Oi! E é isso, gente. Esses são tipos de pessoas mais normais que tem no WhatsApp. Se você identificou com alguma ou você tem uma amiga que é muito algum amigo, deixa aqui nos comentários. Já deixa o like, também se inscreve no canal. E é isso, gente. Um beijão. Falou!